E essa é a quinzena de Santa Catarina aqui no Extra, gente, 24 horas esperando você. Você que não tem tempo, aproveita. Eles vão ficar aqui o dia inteiro te esperando a semana toda, não fecha nunca. E você que quer mudar aí a cama, mesa e banho da sua casa, aproveita a quinzena de Santa Catarina. Aqui você vai encontrar jogos coordenados, tudo muito bonito, com preços ótimos, pra você mudar o visual da sua cama. Você sabe que uma cama bem arrumada ninguém resiste, não é mesmo? Aqui, olha, tem um jogo de casal que a gente vai mostrar pra você, é o Elegance Teca, na medida de R$ 2,20 por R$ 2,50. Acompanha o lençol de baixo com o elástico, esse de cima e mais as duas fronhas, você paga somente R$ 26,50. Olha, as estampas lindíssimas aí, pra você coordenar e colocar aí na sua casa. Agora, você quer de solteiro? Tem também, gente. Tem o jogo de cama Elegance Teca, de solteiro, na medida de R$ 1,60 por R$ 2,50, com estampas variadas aí pra você escolher, por apenas R$ 18,50. Dessa vez vai dar, sim, pra você mudar tudo aí na sua casa. Tudo em se tratando de cama, mesa e banho, porque é a Quisena de Santa Catarina, aqui no Extra. Bom, todas as lojas são abertas 24 horas. Você tem o Extra Anchieta, Anhanguera, Aricanduva, Brigadeiro, Carapicuíba, Guarapiranga, João Dias e São Caetano. E todas as ofertas você encontra nas lojas do Extra, Hipermercados da Capital e Grande ABC, que fica 24 horas por dia pra você. Oferecendo comodidade também. Pra você que tem criança, tem fraudário, tem o cantinho da criança, eles ficam lá enquanto você pode fazer as suas compras. Tem carrinho pra deficiente, quer dizer, tem toda a comodidade que você precisa. Facilitam o pagamento, aceitam cartão de crédito, aceitam ticket de alimentação, quer dizer, não compra se não quiser. Qualquer dúvida, ligue pro SAC, 0800 123 012 é Extra, o mais barato é aqui.